Hoje em Café da Manhã com jornalistas, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez um balanço do ano de 2011 e falou sobre as previsões para o ano que vem. Se não fosse a crise internacional, o Brasil cresceria entre 4 e 4,5% este ano, na avaliação do ministro da Fazenda. Com a interferência da crise no Brasil, a previsão do ministro Guido Mantega é de que o conjunto das riquezas produzidas no país cresça entre 3 e 3,5%. Para 2012, ele é mais otimista. 4% é um cenário que é possível de alcançar, mesmo porque no ano de 2011 nós estávamos fazendo ajustes na economia. Para o ministro, o Brasil vai alcançar um crescimento entre 4 e 5% o ano que vem porque soube preparar internamente o país para eventuais danos provocados pela estagnação lá fora, aqui dentro. No café da manhã que ofereceu a jornalistas para fazer o balanço do ano, Guido Mantega também comentou os desafios para 2012. O principal desafio de 2012 é evitar o contágio da crise internacional, que pode piorar em relação ao Brasil. É um desafio importante a gente conseguir uma defesa comercial maior para permitir que a indústria possa se desenvolver mais, aumentar mais o investimento e continuar melhorando as condições de vida da população, continuar aumentando a massa salarial da população e seguir essa trajetória de desenvolvimento sustentável que nós estamos tendo.